Eu vou fazer a leitura do documento que foi enviado pelo prefeito municipal passar para o senhor. Ele foi lá de escargas. Vou passar de novo para lá. Olá, no Brasil é a prefeitura, prefeito municipal, que é o presidente da Câmara. Então, o nosso presidente da Câmara de Bom Seguro, fez o documento, assinou e eu vou... Leitura passar a mão do presidente da Lusofonia. A AARCL, Associação Internacional dos Colóquios da Lusofonia. Presidente doutor Cris Cristela. Prezado senhor, a prefeitura municipal de Porto Seguro vem congratular-se com a AARCL pela realização do 36º Colóquio da Lusofonia ao ocorrer em Ponta Delgado, Portugal. No intuito de mantermos firme e pulsante as relações bilaterais que temos com as cidades geminadas de Portugal e no enriquecimento da língua portuguesa, veio, através desta, demonstrar o nosso apreço em sediar em Porto Seguro, nossa terra mater, um futuro encontro desta importante associação. Certo de contarmos com o fortalecimento dos laços históricos e na certeza que seremos atendidos e, consequentemente, em breve nos encontraremos em Porto Seguro, desde já agradeço a atenção, desejando sucesso ao 36º Congresso Internacional de Lusofonia. Cabinete do Prefeito, Porto Seguro, 28 de setembro de 2022, Jânio Natal Andrade Borges, Prefeito Municipal. Obrigado. 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 Terei que consultar a CETA, a CETA, a CETA, a CETA, a CETA, os nossos parceiros, o Brasil, o Belmonte e o Brenda. Entrei a análise. Agora temos. Muito obrigada. Então nós vamos sair da mesa para o próximo momento. Senhor, posto que o capitão morre desta vossa frota, assim como outros capitães, escrevam, escrevam a vossa alteza, a nova do achamento desta vossa terra nova, que ora nesta navegação se achou. Ó, maçalgado, venho por ti a navegar com uma boa nova. O achamento, o achamento de uma nova terra, de um novo mundo, de um novo tempo. Sigo por ti, levado por ventos, por ventos lutantes, pelas estrelas, pelas correntes que me levam ao meu destino. Ó, senhor meu rei, se asas eu tivesse, se asas eu tivesse, voaria a ti com a rapidez dos pássaros. Ou se outros meios, hoje, ousasse ter, chegaria a ti com a rapidez dos segundos. Na minha pele, na minha pele carrega o futuro, o entusiasmo, o encantamento de uma nova humanidade, nascida do encontro entre as culturas. Trago comigo, o homem sem pecados, sem vergonhas, vivendo entre flores, folhas, frutos e farturas. Deixo a ciência, a fé, a nossa língua portuguesa e a certeza, e a certeza de um novo amanhecer. E quando, quem sabe, daqui a uns 200, daqui a uns 300, 500 anos, os olhos, os olhos do mundo estiverem abertos para o passado, verão, verão na nossa terra os feitos gloriosos que nasceram das minhas palavras, da nossa língua. E o tempo, novamente, nos dará respostas para pensarmos, para pensarmos bem alto sobre um novo amanhecer. E longe, longe irá a nossa estrada, longe irá a sua distante, quase infinita, longe irá também o meu, o seu, o nosso destino. E nós, seguindo vamos, temos muito a navegar, temos muito a repartir com o mundo, e o mundo a repartir com tantos. Para um direito, não sei, você não sabe, nós não sabemos, mas navegamos, temos o nosso fardo. Pouco importa, porém, pois a rota, a rota é minha, a rota é sua, a rota é nossa, a rota é de todos nós. E o vento, e o vento vai levando a vida, e a vida vai levando a gente, e o mundo segue indiferente, girando, girando. E o mundo vai girando a gente, e a gente segue com o tempo, passando, passando, passando. As pessoas que lá estavam, naquela terra, eram diferentes, avermelhados, com feições tão diferentes da nossa, Só que parecendo um texto também, nenhuma crença, nenhuma crença. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o nosso nome, Pai nosso que estás no céu, Batre rocking, Batre hatoAmerica. Barre Oko! Cadê este Natan? Cadê este Natan? Já não me tratou de ir para mim Cadê este Natan? Cadê este Natan? Cadê este Natan? Cadê este Natan? Já não me tratou de ir para mim Até acima de você Já não são as mesmas 7h Vá retornar Eben Eben Agora Eben Enquanto De evidente Eben Jantan Você D Rafael Speak Então, boa noite a todos. Sou o Raunir, sou do povo Pataxó. É uma grande honra poder participar de um momento tão simbólico na história, não só do povo indígena, não só do povo brasileiro, mas dessa trajetória que leva 500 anos da história do Brasil com Portugal. E a língua do meu povo ainda resiste todo esse processo de luta que se ouve. É gratificante a gente poder ter esse processo e ter essa abertura nesse encontro que está acontecendo aqui hoje em Ponta Delgado. Este ano, a Unesco, junto com a ONU, lançou a chamada Década das Línguas Indígenas no Mundo, porque está havendo uma preocupação referente ao que está acontecendo com as línguas nativas no mundo. A cada duas semanas, uma língua indígena no mundo está entrando em processo de extinção. Então, peço aos senhores e às senhoras que tenham esse olhar para as línguas indígenas no mundo. Porque a língua é história, ela é o segredo, ela é literatura, mesmo sendo aquelas línguas praticadas na sua oralidade. Ela traz a sua essência, a essência de um povo. Então, que possamos ter esse olhar e quem saiba, o próximo encontro que houver sobre a língua portuguesa, que esteja presente mais a literatura indígena também, trazendo a sua história, a sua essência para o mundo. Então, gratidão. Bom, já que estamos aqui nesse momento de compartilhar a nossa história e a nossa língua, e a convidar a todos para que a gente pudesse fazer um momento de compartilhar também as nossas energias, as nossas forças, através do canto do meu povo. Então, gostaria de convidar todos. Vem aqui a frente. Vamos lá para o que eu vou filmar. O que é que fica a filmar? Eu estou aqui para filmar, vai embora, vai. Não vens. Não, deixa o filho aqui sentado. Você acha que eu achava a ponta aqui em costas? É, você entra aí. Está por aqui, né? Está por aqui. É, eu vou falar. Olha...